É isso aí pessoal, boa noite. Agora, hoje Santos, segunda-feira, 16 de junho de 2014. Estamos aqui na Conselheiro Nebias, uma das principais avenidas de Santos. Segunda-feira tranquila, tempo legal. E aqui, a Avenida Epitácio Pessoa. Esse trecho aqui, ele é bastante comercial. Por exemplo, a Epitácio Pessoa, você encontra um monte de farmácias, bancos. Aqui na esquina, por exemplo, tem a drogazia. E na Conselheiro Nebias, nesse trecho, há um monte de barzinhos, lanchonetes. Tem uma lanchonete de cachorro quente especial, Sherlock Dog. Tem uns tradicionais surf dog, que é um barzinho, presidente. Aqui mesmo, o Lanches Praia, também é famoso. Enfim, Santos. Na hora, assim, são oito horas e oito e pouco da noite. O pessoal indo pra casa, né? Que é bem movimentado. Essa aqui é a rua Governador Pedro de Toledo. Que traz o pessoal que vem lá, do Gonzaga, do Canal 3, pra cá. E os fretados chegando também, né? Muitos fretados que partem daqui da Epitácio. E agora a noite traz o pessoal que trabalha na Grande São Paulo e vem aqui pra Santos. E também em Cubatão. É isso aí, pessoal. Valeu. Grande abraço. E... Opa, ficou embaçado aqui. Deixa eu acertar o foco. Aí. É... Coisas da gravação. É isso aí, pessoal. Eu aqui nesse blog, fazendo os vídeos, fazendo os testes. Não que eu vá todo dia, vou postar um vídeo, todo dia vou escrever alguma coisa e vou colocar a foto. Mas a gente vai experimentando, né? Formatos de comunicação. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.